Tem gente que acha que pode pensar que a De Pascoal só vende e troca pneu, né? E não, tem muita coisa de manutenção que você pode fazer, né? São serviços bem mais profundos até do que a gente imagina, é por isso que o check-up é legal você trazer aqui, eles checam mais de 100 itens para poder avaliar exatamente o que precisa fazer no seu carro. Fala, galera, beleza? Eu sou o Paulo Vaz. E eu sou o Lipe Paiga. E vocês estão no Inside Car. Se vocês são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque a gente tem mais uma pauta sobre manutenção com os nossos amigos, a De Pascoal. Exatamente, por isso temos aqui Gerson Borini, o especialista do Max Training, para contar para a gente os serviços que estão sendo feitos lá naqueles carros ali atrás. Bora! E é muito louco, né, Paulo? Porque a gente vê como os serviços andam rápido aqui. Cara, esse Uno comprou dois pneus pela internet, trouxe aqui para fazer a troca, indicou a loja no site depascoal.com.br e está aqui, vai fazer a troca de dois pneus, cara. Esse Ares, a mesma coisa. Quatro pneus, comprou pelo site, trouxe aqui para fazer. Cara, a montagem faz toda a diferença, né, Lipe? E quando você compra no site da Lipe Pascoal, assim que o pagamento é confirmado, em até duas horas, você pode chegar na loja e montar o pneu do seu carro. Isso é muito legal. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? É a rotatividade, Lipe. Olha a quantidade de estação de trabalho que tem nesta loja aqui. E a gente chegou cedo aqui, chegou a 8 horas da manhã, 8 e meia da manhã, já são duas e pouquinho da tarde. Só este carro estava aqui de manhã. O resto todo já trocou. E ele foi o último a entrar na estação para ser mexido. O resto todo já trocou, de fato. E chegou um monte de carro novo, tem um monte de carro aqui parado no estacionamento aguardando. E a gente vê, inclusive, que tem novos serviços. Uma coisa que te chamou a atenção, foi isso a que me chamou a atenção, foi que a loja não para para o almoço. Eles revezam a hora que eles almoçam. Então, a loja está sempre trabalhando. Achei muito legal. É, pode ser que seja... Porque tem gente que só tem a hora do almoço para fazer a manutenção do próprio carro. Esse Civic aqui já está com um novo caso, né, Borini? Exatamente. Esse Civic chegou agora. O pessoal estava com... O dono estava sentindo um ruído no carro. Aí veio aqui fazer um check-up para ver qual seria o problema. E aí eles identificaram. Terminal de direção está com a coifa rasgada. Entendeu? Isso aí entra em pureza e acaba criando folga e dando ruído. E a homocinética do lado direito está também com a borracha rasgada. Então, está vazando todo o óleo ali, já vazou todo o óleo e ela vai cada vez mais fazer mais ruído. Porque perde a lubrificação, fica tudo mais folgado. E aí, do resto do check-up que eles fizeram, eles viram. O freio, discos e pastilhas estão boas. Não precisa mexer nisso nesse momento. Os pneus também estão meia-vida. Dá para rodar mais um pouco, talvez só fazer um pequeno balanceamento e dá para o cliente continuar usando isso daí. Então, vai fazer só o que realmente precisa ser feito. Ah, e vai trocar os amortecedores também, que os amortecedores também estão com vazamento. Mas tem gente que acha que pode pensar que a DePascol só vende e troca pneu, né? E não. Tem muita coisa de manutenção que você pode fazer, né? São serviços bem mais profundos até do que a gente imagina. É por isso que o check-up é legal você trazer aqui. Eles checam mais de 100 itens para poder avaliar exatamente o que precisa fazer no seu carro. O cliente desse carro trouxe esse carro aqui porque estava com um ruído, estava algo esquisito. E aí, descobrimos algo pior. Então, vamos lá na frente mostrar um pouquinho do que é esse pior desse carro para vocês. Então, como eu falei para vocês, está aqui, ó. Esse aqui é a caixa de direção, vem o braço de direção, ele liga aqui na manga de eixo. E justamente aqui, ó, essa borracha toda estourada. Só que como que é? É um pino com uma esfera na ponta e essa esfera gira aqui dentro. E a hora que se rasga essa borracha, perde toda a lubrificação e com isso começa a rodar seco, seco. Entra areia, sujeira, impurezas e começa a ficar folgado e começa a fazer ruído. E o motorista sente até umas pequenas batidas no volante de direção. Isso tem alguma... Fora o barulho, existe algum malefício ou algum risco, exatamente? O principal risco é segurança. Porque isso aqui que vai ficar folgado, folgado, queira ou não queira, uma hora vai quebrar. Entendeu? E essa hora que quebrar, você vai perder totalmente a direção do carro. Mas quando quebrar, já vai estar fazendo aquele barulhão insuportável? Sim, 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 seguramente. Vai estar o barulho muito mais folgado e vai aumentando o barulho e aumentando a folga no volante de direção. Boa. E aqui, Borini, qual é o problema desse lado? O problema aqui, principal, é essa coifa aqui do semi-eixo, da semi-árvore, que está todo vazado aqui. Ela rompeu e está perdendo o óleo, passa a graxa, fica sem lubrificação, entra em purezas, entendeu? E aí pode até quebrar, moer a homocinética, né? Pode ir quebrar a homocinética, pode. E aí o carro não anda, viu, pessoal, sem homocinética. É, se quebrar a homocinética, você fica sem... E o terminal de direção aí, como tá? E o terminal está igual ou pior que aquele do lado de lá. E o amortecedor aqui, a gente vê também que está com bastante vazamento de óleo também. Ah, e a coifa também está detonada. É, aqui está tudo detonada. A coifa, está detonado o batente que vai aqui dentro. Aqui vai ter que ser um serviço bem mais completo nesse amortecedor também. É. Aqui vai o kit completo de reparo dele. Tem bastante trabalho para fazer aqui. Mas compensação, na hora que faz... Na hora que faz, o carro fica novo. Vai ficar novo, né? Aquela sensação de carro novo. Não, o carro vai andar mais macio. O cara vai falar, nossa, parece que eu estou andando no tapete. Até parece que as ruas melhoraram. Ele vai lembrar do carro que ele tinha quando ele comprou. Quando ele comprou. Aqui, a peça saiu, o conjunto completo saiu lá do carro, Lipe. E aqui dá para a gente ver melhor. É, está arruinado. Olha como está totalmente detonada, está vendo? É, o batente dentro quase nem existe mais. O batente está detonado também. Está desvirando. A hora que desmontar, a gente vai ver melhor. Mas o que vai ser montado aqui no lugar? Vai ser montado uma coifa nova. Dentro aqui da mola, para proteger a haste do amortecedor. Aqui dentro vai o batente, dentro da haste. E aqui na parte superior também, esse aqui é o rolamento que faz o esterço de direção. Quando você esterça a direção do teu carro, isso aqui vira dessa maneira. Ah, o amortecedor vira junto. Vinteiro, é. Essa peça aqui inteira vira. Esses três parafusos ficam parados. Isso aqui tudo que vira. Aqui é onde está o esterço da direção. Ah, que bacana isso. Que legal isso. Então, aí ele monta, ele encaixa, monta, prende com o parafuso aqui. Isso aqui prende na carroceria. A haste do amortecedor passa aqui por dentro, que é esse parafuso aqui. E aí embaixo prende na suspensão por esses furos aqui. E aqui é o seguinte, os dois estão aqui, tá? Eles dois estão iguais. Mas dos dois lados, todo detonado. Então, é legal, porque vai ser feita a troca. Nesse caso aqui, o amortecedor novinho. Amortecedor novo. Caiaba. Aqui é a parte de baixo que a gente falou que prende na suspensão. Essa peça fica aqui. Batente. Essa fica aqui. Coifa. Ela encaixa. E essa vem aqui em cima. Esse é o pacote. Falta a mola, né? Falta a mola aqui, exato. Mas aí a mola provavelmente vai ser a mesma. Vamos acompanhar essa desmontagem aqui, então. Vamos lá. Tira a parte de cima de batente. Tira a coifa. Batente. Pronto. É isso. E aí o carro vai ficar, ó, belezinha. Novo. Bom, Honda Civic sendo finalizado aqui. Então, vamos aos detalhes. Trocou os dois batentes de direção, porque estavam com as coifas estragadas. Trocou a coifa domocinética do lado direito. Trocou os dois amortecedores, as duas coifas de amortecedores, os dois batentes de amortecedor, inclusive os batentes superiores com os rolamentos de amortecedor. Verificaram freio, tanto dianteiro quanto traseiro, pastilha e disco. Tudo ok. Então, o carro foi liberado, o pneu ainda meia-vida. Então, tá tudo certo, tranquilo. Estão terminando o serviço aqui. Vai terminar de montar. Higienização da cabine. Troca de filtros foram feitas. Então, o carro agora tá zeradinho. E isso em pouco menos de duas horas. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esses conteúdos aqui na loja da The Pasqual com o nosso grande amigo Gerson Borini, que manja tudo. Obrigado também. Obrigado pelo convite para participar com vocês. Sempre. E se você não conhece ainda o Maxi Training, convido vocês a conhecerem. Tem bastante conteúdo lá, muita informação e muitas explicações técnicas. Para você que gosta de pôr a mão na massa, quer aprender um pouco mais sobre a profissão de mecânico, que é uma profissão muito legal para quem gosta de carro, é bem legal. Acesse lá o Maxi Training e assiste os conteúdos que o canal Maxi Training traz para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Valeu.